Eu tô sentindo dor e tô sem força, enfim, esse é um ótimo começo de vídeo. É isso, pessoal, pra você que também tá com dor aí, com artrite, artrose, osteoporose... É a vida, eu tô com 26, vou fazer 27 daqui a pouco e a gente vai se estragando. Mas uma pessoa que não tá se estragando, Henrique, sabe quem é? Quem é, João? Barack Obama! O cara tá, cara, tipo assim, tem pessoas que criticam ele pela forma como ele conduziu a política americana, como ele é, condena a política dele, mas como pessoa ele é da massa, ele é literalmente da massa. Ele e a Michele, né? Parecendo tão íntimo assim, ele é Michele. Michele, eu sou fã dela, maravilhoso. Ele é foda, a gente critica ele politicamente. Mas, como pessoa, ele é da massa, ele é muito massa. Eu acho que até quem não gosta, gosta. Até quem faz carinha feia quando chega em casa à noite, na hora de botar a cabeça de travesseiro. Cara, vai ser difícil um presidente dos Estados Unidos com aquela carisma. Também não era muito difícil ser um presidente simpático quando o anterior era o Bush. O cara que tinha tocado bomba até na soca do Iraque. Vai ser difícil, né? Na história dos Estados Unidos, um presidente tão carismático quanto o Barack Obama. Isso, e antes de a gente ir pro assunto, o tema do vídeo, O Barack Obama gosta de música brasileira, João. Quem não gosta. Quem não gosta é quem não ouviu ainda. Não, mas ele é um grande fã da música brasileira, já confessou isso. Na última playlist que ele soltou, tinha lá Caetano Veloso na playlist. Nas últimas também tinha uma banda brasileira que estava fazendo sucesso em Nova York. O The New York Times anunciou que, provavelmente, o Barack Obama vai disparar. Não é, provavelmente, mas está, segundo o New York Times, a negociação está muito avançada. Então deve ser. Mas o que não quer dizer que não seja, provavelmente. O que não quer dizer que seja, é verdade, verdade, verdade. É, provavelmente. João, você não está sempre certo. É, obrigado. Então, provavelmente, o Barack Obama vai participar de uma série na Netflix. É isso. E aí, qual seria a série? Eu acho que House of Cards saiu lá o Kevin Spacey para o Barack Obama. E nada foi definido ainda, nem o estilo da série, nem quantos episódios, absolutamente nada nesse estilo. Que vai ser mais um documentário, um bate-papo, né? Sim, mas eu digo assim, o foco das histórias não são esse lado político, não é a guerra entre o Obama e o Trump, ou algo assim. A série vai retratar a ideia, que retrate, na verdade, episódios da vida e da carreira política do Obama nos Estados Unidos, porque ele enfrentou grandes questões lá, né? Pô, desde a política racial, a história do sistema de saúde americano, que ficou conhecido como o Obamacare, teve muita guerra, discussão política lá. Então, tem pontos do governo Obama que são discutíveis, e a ideia da série é levar isso como, talvez, um documentário, barra bate-papo. Eu acho que é uma ideia interessante, né? Eu também acho. Saber dos bastidores aí, da vida política do Obama, é realmente interessante. Era realmente um político, um cara que mediava debates, mediava discussões, tinha esse grupo e esse grupo aqui, se degladiando, ele ia lá e mediava o debate, chegava a uma conclusão comum. A essência da política é essa aqui. Hoje em dia, a gente anda esquecendo muito isso, seja num extremo de um lado, no outro extremo. A gente acaba querendo que as nossas opiniões prevaleçam. E no final, o país só se ferra, né? Porque o país pra andar, pra se desenvolver, pra se industrializar, porra, precisa de uma gente unida em torno de um ideal. O país é feito de pessoas, e pessoas são diferentes na sua essência. E aí, não tem como agradar todo mundo, isso é fato. O que a gente consegue fazer é respeitar todos. Enfim, eu acho que o Obama, ele é aquele político clássico, assim. Ele faz jus à origem do nome político, né? Que seria cuidar da polis, né? Da cidade em si, então... Que choque de cultura. Ele realmente faz jus, faz jus ao nome. No final, eu espero muito que saia essa série. Com certeza. Eu gosto de documentários, Jó. É, nem que... É legal, legalzinho. É bom, é bom. Seja documentário, não... Não é que ele participe apenas da produção, ali, sentando e conversando em histórias. Não, mas eu acho que ele deve aparecer, né? Ele não vai fechar um contrato e não aparecer. Não sei, cara. Pelas informações, talvez ele ficasse só realmente pra discutir mais detalhes da série. Ele, a Michelle. Então, mas que seja isso, entendeu? Mas é muito legal saber dos bastidores, e eu tô realmente querendo muito ver essa série. Estou ansioso por ela. Se você também tá esperando essa próxima série do Netflix, se inscreva no nosso canal. Porque talvez a gente faça vídeos falando sobre ela. É isso aí, um grande abraço, fique com Deus e a paz esteja convosco. Até o próximo.